E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini do NGP, tô aqui pra fazer uma breve introdução aí pra esse que deve ser um dos últimos conteúdos em vídeo da nossa cobertura da BGS. Eu acredito que eu deixei aí pelo menos um dos conteúdos que eu mais gostei de fazer pro final, que foi a minha entrevista com o Alexander Carpasses. Ele é o diretor de design de interface da Ubisoft, não é novidade pra ninguém que esse é um dos meus shooters preferidos e também foi um dos jogos que eu mais gostei de ver lá na feira. E eu conversei um pouquinho com o Carpasses sobre como que foi trabalhar nesse jogo, é a primeira vez que ele trabalha na franquia depois de fazer Watch Dogs 2 e Splinter Cell Blacklist, que são jogos muito fortes em arte e você percebe essa coisa mais bonita e mais interessante visualmente no Far Cry, numa entrevista que vocês conferem agora com o meu inglês macarrônico. Aqui no canal tem também o meu hands-on de Far Cry 5 e com certeza quando o jogo sair teremos aí como sempre os nossos gameplays, comentários e tudo mais. Então é isso, não se esqueçam de deixar o joinha, fiquem com a entrevista. Eu sou Felipe Demartini da NGP e até a próxima. Como você acha que esses trabalhos precedentes ajudam com o Far Cry 5? É sempre bom ter a experiência, mas o Far Cry 5 é uma espécie completamente diferente quando você... Eu falo com o design gráfico, e muito sobre o design gráfico do Far Cry é sobre a localização. Então agora estamos em Montana, estamos na América, então o Far Cry 5 tem tudo sobre fazer você sentir como você está em Montana. Como você trabalha em um jogo que é tão profundo, tão escuro, às vezes, para ser também colorante e tão agradável para os olhos? Isso sempre foi uma coisa muito importante para nós, é garantir que o ambiente brilha, e isso significa não mutar nada, isso significa fazer o escritório de cor, isso significa fazer os bairros muito saturados, para que você esteja constantemente surpreendido com o que você vê. E nós usamos essas apontas para levar o jogador para explorar o mundo. Então é por isso que sempre foi muito importante. E agora, o setor na América, é sobre tomar essas influências e setê-las em um tom que faz sentido para os jogadores. Você tem, claro, a situação real e a situação de vida real que está acontecendo agora no nosso mundo, é, claro, a maior inspiração para você. Mas você tem alguma inspiração em filmes, em livros, em outros tipos de mídias? Ou talvez outros jogos também? Nós sempre estamos inspirados por nossos artigos favoritos, por nossos autores favoritos, mas para nós, o que realmente nos inspirou é que nós fomos para Montana, visitamos, conversamos com as pessoas, fizemos centenas e centenas de fotos do lugar, então isso é algo que nos inspirou. Também, com o culto, nós temos o projeto de Eden's Gate, nós fomos para os expertos, fomos para os expertos de reprogramação, fizemos o nosso trabalho para esse tipo de coisa. Então, realmente, nós olhamos os eventos de vida real, e depois nós nos transformamos em algo que é mais como Far Cry. E você está surpreendido quando as coisas como o Oregon standoff, ou o protesto de Charlottesville, você está surpreendido? Far Cry é sempre tão... É realmente real. O que vemos, está acontecendo agora. agora, mas os jogos levam muito tempo para fazer isso, e até mesmo um trailer que vemos na internet. Como foi a reação da equipe quando algo tão Far Cry 5 aconteceu no mundo real? Qual é a palavra? Você está absolutamente certo. Isso foi uma concepção há cinco anos agora. Nós trabalhamos no jogo há três anos agora. Então, estamos completamente surpreendidos por quanto relevante o jogo é. Mas, não fazemos em um lugar ou em uma pessoa. Isso é Far Cry, que é total ficção e total divertido para jogar. Isso é o que nós sempre nos concentramos. Como você faz o jogo parecer fresco e novo? Mesmo que ele vem de uma série longa de sequels e títulos e tudo. E também, está dentro de um mercado que é saturado. Algumas pessoas dizem que é saturado com jogos de FPS. Como você faz o jogo parecer fresco e único? Para nós, nós sempre queremos ter a espécie de Far Cry. Nós sempre queremos ter aquela sensação de exploração. As histórias que você pode contar com seus amigos sobre a vida. Como eu estaria pesando em um grande lake. E então um baira me correu e está no fogo. Então, nós queríamos manter essa experiência core de Far Cry. Mas, para mudar isso, nós realmente queríamos mudar a forma que você joga o jogo. Então, é completamente non-linear agora. Nós trazemos as armas para o trabalho. Que são as pessoas que você conhece no mundo. Os animais, como Boomer, que você conhece. Eles podem te juntar agora. E nós queremos fazer o jogo completamente playável com um co-op partner. Drop-in, drop-out co-op, de início a fim. Então, criar todas essas mudanças foi muito importante para nós. Porque isso significa que você tem mais maneiras de jogar o jogo. Os partenários podem ser controlados pela A.I. também. Boomer e as armas para o trabalho. Então, as armas para o trabalho, você controlá-las. Você pode dizer para eles, vá aqui, atacar essa pessoa. E se você começar uma luta, eles vão se juntar. Eles vão se atingir. Mas eles vão sempre prestar atenção ao seu líder. O que você está tentando fazer em uma situação. Agora, em um ambiente mais rural. Como você trabalha com construções, com construções? Você tem esse tipo de verticalidade? Porque uma das coisas que eu gosto mais sobre Far Cry. é quando você pode pôr um inimigo do topo de um bairro ou do topo de um bairro. E você pode matar o inimigo. Antes de ele saber o que está acontecendo. Como você trabalha com a verticalidade? Estar em um ambiente rural. Mais aberto. E esse tipo de coisa. Isso significa que nós colocamos um trabalho em nossos interiores agora. Então, explorando casas. Explorando essas localidades. Isso significa que há muito mais combate de perto. Que você pode fazer. Mas você tem essa verticalidade. E nós também temos a verticalidade ultima. Com o aeroporto agora. Isso é uma maneira completamente diferente. Para experimentar o jogo. E para jogar o jogo também. Então, essas foram as coisas que nós tivemos que tomar em conta. Porque são novas abordagens. Para situações e missões, certo? Então, isso foi muito importante lembrar. E ter certeza que você tem todas as ferramentas que precisam para atacar certas situações. Far Cry é um jogo cheio de opções. Você tem muitas armas. E granadas. E diferentes tipos de armas. E agora você tem as armas de melee. Você controla. Como você pode fazer uma UI. Que pode dar acesso a toda essa imensidade de coisas. E fazer isso tão simples como vemos na demo. É magia. Essa é a pergunta. É. 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 É só para ficar aqui. É. É. É a lot. Deix. É. É. Obrigado.